Na estrada da vida Comerce com Deus, entrego os seus medos, confesso os segredos, ouvir que Ele vai. Comerce com Deus, que a porta Ele abre, com Ele tudo sabe, porque Deus é Pai. Por que neste mundo sabemos não há a pessoa certa com quem conversar? Mas quando dobramos os joelhos no chão, a resposta certa nós temos então. Comerce com Deus, entrego os seus medos, confesso os segredos, ouvir que Ele vai. Comerce com Deus, que a porta Ele abre, com Ele tudo sabe, porque Deus é Pai. Na estrada comprida do mundo sombrio, as lutas da vida são o desafio. Comerce com Deus, entrego os seus medos, confesso os segredos, ouvir que Ele vai. Comerce com Deus, que a porta Ele abre, com Ele tudo sabe, porque Deus é Pai. Comerce com Deus, que a porta Ele abre, com Ele tudo sabe, porque Deus é Pai. Legenda Adriana Zanotto